Tu Que decide bater a asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz não vão te faltar Ah, é, ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo para Ah, ah, ah É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá